Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Thiago Valdirani, live importantíssima, tá? Saiu o coeficiente de aumento para quem ganha acima do mínimo, com isso a gente vai começar a poder fazer as digitações para quem ganha acima do salário mínimo. E eu vou falar para você já a prévia dos valores de acordo com o salário que você me passar aqui nessa live. Então por isso que é muito importante que você chegue, fique até o final, reserve aí 10, 15 minutos para você entender a informação. Quer sair antes da leitura espiritualizada ali? Tudo bem, mas entenda a informação. Por isso que eu vou vir com ela direto para você no começo, mas antes eu peço que você interaja e me ajude a fazer o YouTube trabalhar em seu favor. Como que você faz isso? Quem já é da casa já sabe tanto que já tem um monte de joinha aqui, mas deixe o seu gostei. Não saia daqui sem clicar no gostei, faça o seu comentário validando aqui. Eu nasci para ter uma vida próspera e hoje eu vou explicar para você também o porquê que eu recomendo sim fazer a margem de aumento, tá? Muita gente, ah, você sempre fala que é contra o empréstimo? O que você quer fazer? Chega essa época que você começa a recomendar? Eu vou recomendar sim, eu vou explicar o porquê vocês podem se ajudar. Principalmente quem taca a corda no pescoço. Quem não está precisando, obviamente que eu não recomendo, né? Todo mundo sabe que a gente fala a mesma coisa o ano inteiro, não é porque chega no fim do ano que a gente fala, agora é hora de pegar empréstimo. Não, quem não está precisando não vai pegar, né? Mas quem está aí sem oportunidade de cortar um RMC, sem sindicato e associação para cortar, vai chamar aqui. A gente vai digitar a margem de aumento? Por que não? Por que eu vou refugar disso aqui? Eu nunca fugi de nada. Então, vocês pediram para eu ser até candidato por vocês, eu fui, né? Eu nunca fugi de nenhum desafio. Então, por que eu vou me recusar a fazer a melhor digitação com a menor parcela, liberando o maior valor para você, sem o seguro prestamista? Então, eu vou explicar tudo isso e muito mais. Você ganha acima do mínimo? Fala para mim aqui. Você ganha mínimo? Fala para mim aqui também. A gente vai digitar para todo mundo a margem de aumento, tá? A partir de hoje, digitando a margem de aumento para quem ganha também acima do mínimo. De hoje para trás, estava digitando só para quem ganha, ganhava mínimo. Pessoal, apartamento é uma coisa desafiadora, né? O sujeito já está com tosse e veio o vizinho de baixo, começa a fumar, tacando fumaça nas coisas. Mas vamos adiante. Vamos lá. Saiu o coeficiente da margem de aumento, vou ler a notícia para vocês, depois eu vou fazendo as contas. Enquanto isso, você vai escrevendo aqui para mim quanto que é que você ganha. Pode pôr aqui o valor do salário, ninguém vai sequestrar você por causa disso, não. Porque aí, de acordo com o valor que você pôr, eu vou aplicar o coeficiente, vou te falar o valor da margem e o valor que libera mais ou menos aproximado. Sempre lembrando que existem casos de desconto de imposto de renda. E aí, obviamente, vai ficar um pouco mais abaixo do... Essa vida de fumante passiva é dura. Um pouco mais abaixo do que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Matéria que chegou agora aqui para mim. Atualizadíssima. Aposentadorias acima do salário mínimo vão ter reajuste em 2025. Está aqui, ó. Tá? Aposentados do INSS... Todo mundo sabe que o ano passado foi 3,71, né? Ó a dica, hein? Fica a dica, hashtag. Aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo terão reajustes de... Adivinhem? 3,71 também esse ano em 2025. Saiba como o cálculo funciona e o impacto na sua aposentadoria. Matéria da Maria de Moura. Para os aposentados do INSS que recebem acima do mínimo, o reajuste em 2025 já está previsto e será de 3,71. Poxa! Para quem ganha mínimo foi 6,87. Essa é a maior covardia que fazem com o aposentado. Mas vamos deixar isso aí para lá. Daqui a pouco eu já vou lá. Rosane já mandou que ganha 5,3 mil. Eu vou fazer os cálculos para vocês na medida do possível, tá? Então os primeiros que escreverem aqui, obviamente, vão ter prioridade nessa conta. E aí já vai poder chamar aqui, a partir de hoje, e falar... Eu quero digitar a minha margem de aumento acima do mínimo, tá? Aí já manda lá o RG, fotinho do RG, fotinho do extrato, né? De impresso. Manda só o RG e o extrato. O resto a gente pede depois, tá? E aí a gente já encaminha. Quem vai atender vocês vai ser o João Pedro, tá? Acima do mínimo vai ser ele. E para quem ganha mínimo sou eu mesmo que vai atender. Então vamos lá. Para os aposentados de INSS que recebem acima do salário mínimo, o reajuste de 2025 já está previsto em 3,71, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Embora esse percentual seja inferior ao aumento do salário mínimo, que é de 6,87, o reajuste para quem recebe valores maiores tem como objetivo garantir a manutenção do poder de compra. Isso é piada, né? Ajustando os benefícios da inflação do ano anterior. Todo mundo sabe que não dá para comprar a mesma coisa que você compra no ano sem sentir a dor, né? O pastel está aí um exemplo. O pastel que há 5 anos era 5 reais, hoje é 10. Eu ia na feira, eu lembro que eu comprava 4 pastéis dando risada. Hoje para comprar 2 é um sufoco. Por que o reajuste é menor para aposentadorias acima do salário mínimo? Por que será, né? A diferença no reajuste entre o salário mínimo e as aposentadorias acima desse valor se deve à forma como esses ajustes são calculados. O salário mínimo é corrigido com base na inflação e no crescimento do PIB, produto interno bruto, o que resulta em aumentos maiores. Já para as aposentadorias superiores ao piso salarial, o reajuste é calculado apenas pela inflação refletida no INPC, que mede a variação dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias. Isso significa que, enquanto o salário mínimo será reajustado de 1.412 para 1.509, um aumento de 6,87, aposentadorias que superam esse valor terão um ajuste menor, seguindo a previsão de 3,71. Isso aqui é mentira, tá? Na verdade, é que eles foram elegantes aqui na matéria. Eu vou rasgar para vocês o que acontece. O governo aumenta o mínimo para um valor acima, porque quem paga salário mínimo normalmente é o empresário, o microempreendedor que tem ali o funcionário e tudo mais. Então ele aumenta mais para esse cara poder ter mais dinheiro no bolso e o dinheiro circular na economia. Já os que ganham acima do mínimo, antes deles tacar o fumo, e aí para o empresário acaba sendo vantagem também, porque funcionário que ganha acima do mínimo ajusta menos, mas eles pensam sempre no INSS, nos 39 milhões. E eles falam assim, vamos dar uma ajustadinha aqui, porque com o passar do tempo esse salário vai virar mínimo, entendeu? Eles querem que todos os aposentados ganhem salário mínimo. Ponto passivo aqui, isso aqui. Já pode dar um print aqui, quem quiser digitar a margem de aumento acima do mínimo começa hoje. O cálculo funciona, como funciona o cálculo do reajuste? O cálculo do reajuste para aposentadorias acima do mínimo é simples, basta multiplicar o valor atual do benefício pelo percentual de 3,71, por exemplo. Para quem recebe 2 mil vezes 3,71, 74,20 de aumento, totalizando 2,074. Eu fiz uma conta diferente aqui, está aqui essa continha aqui, quem quiser dar um print, olha lá, 2 mil reais, multiplica por 3,71, o salário vai subir para 2,074. Ou seja, se você ganha 2 mil, o seu salário sobe menos do que quem ganha salário mínimo. Porque quem ganha salário mínimo, 1.412 vezes 1.509, eu não quero tirar o foco da live não, mas só para vocês se revoltarem junto comigo, entenderem isso. 1.509 menos 1.412, aumenta R$ 97,00. Se você ganha salário mínimo, o seu aumento vai ser de R$ 97,00. Se você ganha R$ 2.000, o seu aumento vai ser de R$ 74,00. Obviamente, a margem de quem ganha salário mínimo, vezes 35%, é de R$ 33,95, que libera um aproximado de R$ 1.414,00. Para você pegar esses R$ 1.414,00, se você ganhar R$ 2.000, você não pega, porque aí dá lá R$ 74,00 de aumento, aí você faz vezes 35%, dá R$ 25,00. Divide por 0,024, dá R$ 1.079,00. Ou seja, é uma conta de louco, porque quem ganha mínimo pode pegar um empréstimo maior, com parcela maior, porque a margem acaba subindo mais. Mas não vamos chorar no leite derramado, que isso aqui é para outra live, que eu quero falar hoje, é que tem dinheiro liberado sim para você, e vou falar o porquê que eu incentivo vocês a pegarem a margem de aumento já já. Fica aí. Esse processo é aplicado a todos os benefícios do INSS, que superam o piso salarial, garantindo que os aposentados mantenham o poder de compra, se mantém em um cenário de alta inflação. O que muda para os aposentados do INSS? Apesar de o reajuste ser menor para quem recebe salário mínimo, ele garante que o benefício acompanhe a inflação, protegendo os aposentados da perda do poder aquisitivo. Óbvio, seria pior se não tivesse aumento, né? Além disso, com o aumento do benefício, há uma ampliação da margem consignável, olha aí, o que pode permitir mais flexibilidade financeira na contratação de empréstimos consignados. Em resumo, os aposentados do INSS que ganham acima do mínimo terão o reajuste de 3,71 em 2025, a medida importante para manter a qualidade de vida e a segurança financeira desses beneficiários. Na verdade, o tapa na cara foi o ano passado. Aí, como vocês tomaram o tapa na cara e a gente não conseguiu mostrar muita força política, a gente acabou perdendo e todo ano eles vão padronizar nisso aí. 3%, 3,71, mais ou menos a metade do que eles dão para o salário mínimo. Então, a gente não muda o governo. Então, partindo do princípio que é o que tem para hoje, a gente vai ter que fazer o quê? as contas em cima do que tem os dados aí da Lei das Diretrizes Orçamentárias, os dados que vêm aqui da matéria, e a gente vai fazer essas simulações. E por que que eu incentivo você a fazer a margem de aumento? Muito bem. A margem de aumento, por mais que ela seja pequena, ela é uma margem que te dá oportunidade, a não ser que você tenha 13 linhas e aí não vai poder fazer, e quando tinha 9 eu fui lá e consegui quebrar para 13, mas aí já teve uns bagunceiros que estão com 13 linhas, que não me chamam para consultoria nem nada, e vão fazendo empréstimo e quando vê estão todos enrolados de novo. Então, não vou lá de novo pedir para abrir as 13 para 15, porque a gente já viu que não é o remédio. Quem se administrou bem com 9, maravilha, está lá com 10, 11 linhas ainda, vai poder chamar e vai poder fazer a margem. Quem tiver 13 vai ter que quitar uma para poder abrir, porque não adianta ter a margem se não tem linhas liberadas. Vamos lá, eis que Gilberto começa a sua cantoria matinal, provavelmente está também com 13 linhas e está revoltado neste momento aqui. Bom, deixa o Gilberto para lá, presta atenção aqui. Quando você tem a margem de aumento, vamos lá, se eu falar um pouquinho mais baixo ele para com a cantoria dele, ele gosta de ouvir minha voz, sem vergonha. Então, se você tem aqui um salário de R$2.824, você vai ter um aumento de R$104,00 com 3,71, que vai te dar uma margem de R$36,66. Com R$36,66 de margem, vai te liberar R$1.527. Isso se você tem um salário de R$2.824, que são dois salários mínimos. Estou fazendo a conta em cima de dois salários mínimos. Mas vou fazer as contas para você aqui. Então, quando você tem um aumento de R$104,00 e compromete um terço desse valor de aumento para poder pegar R$1.500,00, eu falo para você que é vantagem sim. Por quê? Com esses R$1.500,00, você consegue dar entrada no corte do RMC, que eu sei que você tem. E que você fala para mim, Tiago, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um puto na minha carteira para eu ligar para o Denis e falar para ele cortar esse RMC que está me comendo pelo pé. Eu não falei que se eu falasse baixinho ele parava de piar? Então, aí eu recomendo. Por quê? Você vai estar ganhando três vezes o valor no seu benefício. Você não vai sentir perda salarial. Aí você vai pegar um terço, vai pegar R$1.500,00, vai me chamar aqui também. A gente faz um empréstimo para você, libera o valor da melhor forma, sem o seguro prestamista. Na sequência, você pegou o dinheirinho, reserva R$400,00. A gente manda para o Denis. Ele vai cortar o seu RMC. Então, se você tiver um RMC acima de R$36,00, que obviamente é acima de R$36,00, você vai ter aí 84 parcelas de R$36,00 pela frente, mas que vão te ajudar a se livrar do seu RMC, que pode ser de R$50,00, de R$70,00, de R$80,00, de R$90,00, de R$100,00, de até R$1.000,00, se for um servidor. Vocês estão entendendo? Então, a margem de aumento é sempre uma nova chance. É sempre um florescer. É sempre um sol que nasce como uma esperança para o aposentado desorganizado, que não conseguiu se organizar ao longo do ano. Então, Thiago, putz, eu faço agora e vou pegar quando esse dinheiro? É outra coisa que vocês precisam ter consciência. Vão pegar em janeiro. Na primeira virada de folha. Mas já digitando, você vai sair do assédio do mercado. O que é o assédio do mercado? Um inferno no final do ano. Todo mundo te ligando nesse celular. Um monte de fraudador querendo te mandar link falso. Você foge disso. Você sai dessa linha de loucura. Você sabe, não, eu já digitei lá com o Thiago, eu já digitei lá com o João Pedro, eu estou legal. Você não precisa mais se preocupar, tá? Não precisa fazer links em cima de links. Tem gente que faz um empréstimo comigo, aí faz o link do outro lugar, faz do outro lugar, faz do outro lado. Só se atrapalha. Pode até perder o benefício. Então, você digitando antes, e por isso que eu estou vindo aqui em outubro te chamar, eu já evito que você faça dois, três links furados por aí, caia numa fraude e seu dinheiro vai parar numa conta que não é a sua, tá? WhatsApp seguro, DDD11-2405-6600. É um WhatsApp que não tem o 9 na frente mesmo, é um WhatsApp comercial. Todas as informações da nossa conversa vão ficar registradas ali. Você vai mandar o seu extrato de empréstimos, tá? Tem que estar desbloqueado para empréstimos. Se não tiver, você já entra no aplicativo, manda o extrato e já pede o desbloqueio para empréstimos. Eu vou digitar, dá uns dois, três dias aí, a gente vai mandar o link para você. Você vai fazer a selfie com toda a segurança e vai ficar esperando de camarote o dinheiro entrar no começo do ano. Entrou o dinheiro no começo do ano? Lembra que eu existo, tá? Tiago, deu certo, entrou o meu valor, eu quero que você me mande lá para o Denis para cortar o RMC que eu estou aqui com R$400,00 reservados para pagar a assessoria dele, tá? E assim você vai se organizar e 2025 para você vai ser o ano da virada. Tá entendido? Então, esse é o caminho. Vou fazer as contas aqui para vocês, mas depois da nossa leitura, tá? Muito obrigado pela grande audiência de vocês nesse momento aqui. Batemos picos aqui de quase 2 mil pessoas, isso é muito importante para a nossa luta. Então, chega deixando seu comentário falando o valor que você ganha que eu vou fazer as contas aqui após a nossa leitura. Tinha um outro textinho aqui, mas eu acabei me alongando. Eu vou deixar esse textinho aqui para a próxima live, tá? Fala pessoal, bom dia! Tudo bem com você que está aqui acompanhando o canal Thiago Parigiani? Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós temos uma verdadeira bomba. Sabe aquele catumbe, que é uma bomba gigantesca que quando explode sai aquele cogumelo? É uma coisa que você nunca ouviu ninguém falar aqui nesse canal, tá? Pela primeira vez eu vou falar de portabilidade para quem tem idade acima de 73 anos. Eu sei que tem muita gente aí que já perdeu a esperança, muita gente que me chama e eu falo não dá, não dá, não dá. Pois é, ontem o João Pedro me trouxe uma verdadeira bomba. Ele conseguiu um banco que tem uma janela de atendimento, só que isso é uma coisa que abre e fecha. É rápido, tá? Então ele vai conseguir atender pessoas com mais de 73 anos que queiram fazer portabilidades. Isso engloba um universo de pessoas que estão aí sendo barradas, né? Pelos sistemas do INSS para fazer essas portabilidades com idades avançadas. Então a gente tem agora uma possibilidade, eu peço que você já chame aqui, tá? No DDD11-2405-6600 caso você tenha mais de 73 anos, tá? E tenha lá as suas parcelinhas acima de 100 reais, não importa a quantidade de parcelas, tá? É uma janela, como eu estou falando. Então é por tempo limitadíssimo que você vai poder fazer a sua portabilidade tendo mais de 73 anos de idade. Me diga aqui se você tem mais de 73 anos de idade e se você tem interesse em fazer a sua portabilidade e já chama aqui, manda lá seu extratinho de empréstimos consignados no WhatsApp DDD11-2405-6600 o João Pedro vai fazer a análise e vai te chamar caso ele consiga o troco decente, tá? É o troco decente. Eu fiz esse piloto aqui com um cliente balcão meu, né? Com 78 anos e deu certo, tá? Ele conseguiu atender por esse banco. Então você vai chamar, a gente vai direcionar o seu atendimento e você vai fazer, enfim, a sua portabilidade. Provavelmente a última portabilidade que você vai fazer porque realmente é restrito, né? São poucas pessoas e ele vai analisar o seu perfil e de acordo com isso ele vai conseguir te atender dentro dessa necessidade, tá? Ah, muita gente poxa Tiago, você está falando da margem de aumento mas a margem de aumento é só para o ano que vem. Pois é, essa portabilidade é para qualquer idade, tá? Até 78, até 80 anos ele vai conseguir te atender. Então, não perca tempo. Se você está querendo fazer a portabilidade estava sendo barrado até ontem e eu estou trazendo aqui a notícia bomba então acho que merece o seu gostei. Tem muita gente aqui deixe o seu joinha porque a gente chega aqui já você viu como é que é, né? Já chega com o pé na porta. Eu vou trazer de novo essa notícia no final para quem está chegando agora sempre tem um pessoal que é atrasado mas você que já pegou a mensagem já captou a mensagem é DDD 11 24 05 6600 para fazer a sua portabilidade não importa a quantidade de parcelas não importa a sua idade o João Pedro vai analisar todos os casos então, portal aberto para você tentar fazer a sua portabilidade com troco decente independentemente da sua idade, tá bom? Dado esse recado a gente vai começar aqui com a nossa live. Eu peço que se você chegou aqui pela primeira vez no nosso canal nosso canal é um canal de luta pelo aposentado, pelo pensionista desde 2020 a gente está aqui nessa luta já conseguimos algumas vitórias algumas outras derrotas inclusive derrotas pessoais nas urnas que a gente se coloca à disposição do aposentado e acaba não sendo votado como a gente espera mas isso faz parte de um passado mas eu queria dizer para vocês que aqui acima de tudo é um canal de soluções então a gente busca essas soluções e fica muito feliz quando a gente tem esses parceiros que conseguem esses feitos ontem mesmo a doutora Sheila me trouxe o resultado de um RMC que a gente conseguiu cortar e dar uma indenização de 5 mil reais para a cliente ela vai me mandar o contato dessa cliente para a gente fazer um áudio e passar aqui na live mas as outras parcerias continuam então temos aqui o corte de associações e sindicatos você que tem aí no seu benefício um desconto indevido de associação ou sindicato você pode chamar aqui também a gente vai analisar lá o seu extrato de pagamento você pega lá o extrato de pagamento dos últimos fazendo lá e vem golpe sortudo você ganhou na loteria queria que vocês pudessem ver minha tela que é um absurdo como vem mentira na internet então a gente vem aqui combatendo isso se você tem associações ou sindicatos descontando lá do seu extrato de pagamento você gera o extrato de pagamento dos últimos 5 anos manda aqui nesse o whatsapp a gente vai mandar para a doutora Sheila que não cobra absolutamente nada para dar entrada nessa ação de corte de desconto e de indenização no valor de 20 vezes o que te cobraram indevidamente esse é um outro serviço além da portabilidade que a gente falou e vai falar no final de novo temos também o corte do RMC que você paga a taxinha ali de 4 parcelinhas de 99 reais para o Denis Gonçalves e ele pode pegar uma indenização de até 50 mil caso você tenha feito esse RMC de 2018 para trás sejam todos bem-vindos escrevam aqui que eu vou dar o bom dia para todos vocês olha lá o Adaius aqui bom dia Tiago já fiz a portabilidade com o João estou contente vocês são excelentes é o mesmo João Pedro que vai te dar o atendimento dessa portabilidade sem restrição de idade lembrando gente tem que ser rápido tá isso é uma janela janela às vezes aparece um banco que consegue fazer o atendimento nesse caso o João está conseguindo então chamem aqui passou da idade do INSS ele vai conseguir atender por esse banco que está assumindo o risco da operação e está fazendo a portabilidade para você ele está DDD11 24056600 portabilidade com troco decente para quem tem mais de 73 anos dá para fazer para quem tem menos melhor ainda melhor ainda tá mas a idade dos bancos não é do INSS pois é ele vai analisar não estou garantindo que são todos que conseguem tem casos casos mas normalmente ele está conseguindo eu mandei para ele três clientes dos três ele conseguiu atender dois então é quente tá e vai dar certo chama ele ele vai explicar direitinho como é que funciona e chama na verdade chama aqui né eu vou mandar para ele vou direcionar para ele e ele vai fazer o seu atendimento seu caso quantos anos você tem Lula fala aqui para mim se for menos de 73 obviamente que é mais fácil né gente mais fácil é isso que eu estou falando então temos o corte do RMC temos a indenização de associação e sindicato e temos também a margem de aumento né a margem de aumento para quem não sabe vai aumentar o salário aí agora no mês de janeiro né todo ano tem um aumento esse ano aqui ficou na casa quer ver passar para vocês os valores aqui porque todo dia o pessoal me liga lá para perguntar quando vocês chamam nesse telefone aqui quem atende você é a Natielle e o Pedro tá que são os dois atendentes meus lá os meus dois braços direitos braço direito e braço esquerdo né e aí você pode passar para ele lá o seu extrato se você quer a margem de aumento se você ganha salário mínimo presta atenção só salário mínimo nesse momento a gente vai abrir em breve a digitação para quem ganha acima do mínimo mas por enquanto para quem ganha salário mínimo então BPC Loas todos podem tá inclusive representante legal tá representante legal do Loas também está liberado a gente está mandando lá para o João Pedro atender e quem não é representante vai ser atendido aqui diretamente por mim então o BPC Loas está subindo de 1412 para 1509 a margem que vai liberar é 2910 aproximado 1302 Loas tá para o INSS normal o salário sobe do mesmo jeito 1412 para 1509 tá aqui o roteiro operacional sobe para 1509 a margem do INSS acaba sendo maior do que o BPC 33,95 liberando um aproximado de 1519 reais tá então está tudo na mão gente que está putz eu estou sem dinheiro para cortar o RMC Tiago tem desconto de associação e sindicato vamos começar por ele a gente manda para a doutora Cheira ela consegue lá indenização com o dinheiro da indenização você manda cortar o seu RMC putz já peguei o dinheiro da doutora Cheira já torrei tudo não vou ter como dar entrada no RMC agora então você perdeu uma oportunidade agora qual é a próxima para ter dinheiro mais rápido ou a portabilidade né a portabilidade com troco decente para pegar o dinheiro e mandar cortar o RMC porque cortar o RMC aumenta o seu salário tá então tem que usar a inteligência para fazer as coisas certinhas se não der para fazer a portabilidade é a margem de aumento aí digita fica de camarote esperando no comecinho de janeiro vai entrar o dinheiro na conta pegou lá os R$1.500 reserva R$400 para mandar para o Denis manda lá paga o processo de corte que aí a sua chance é só de aumentar o seu salário tá use o próprio consignado para gerar dinheiro para você resolver os outros problemas e aumentar o seu salário de forma definitiva é assim que funciona tá eu vou passar um vídeo aqui para vocês hoje que eu assisti tava assistindo agora há pouco aqui para muitas pessoas aí que estão sem esperança eu sei que tem muita gente aqui no meu canal que tá sem esperança de mudança e é um vídeo um pouco fora da curva aqui para vocês mas eu acho que é importante a gente parar e meditar um pouquinho então se vocês me dão essa atenção aqui por meia hora por 20 minutos que a gente faz a nossa live todos os dias eu acho que no meu dever de pessoa tá aqui passar um pouquinho de experiências boas para vocês então se você tá aí sem esperança me diz aí se você tá com algum tipo de depressão com algum tipo de desesperança no sentido de que Tiago você fala bastante coisa assim mas eu não consigo acreditar em mais nada eu queria que você assistisse um trecho do depoimento do Rodolfo que era o vocalista do Raimundos uma banda de rock dos anos 90 e 2000 e ele era um cara completamente doido né pra você ver como as pessoas mudam e ele eu confesso que eu fiquei um pouco chateado com o Rodolfo porque o Raimundos era uma das bandas que eu mais gostava porque junto com o Mamonas Assassinas que era da minha cidade aqui o Raimundos era aquela banda diferente aquela banda que cantava umas músicas que você dava risada fora da curva não era aquele rock certinho e eu nunca nem fui muito fã de rock sempre achei o rock um pouco acima da questão assim de entretenimento nunca gostei hoje eu gosto mais do rock costumo ouvir mais as letras por ter um domínio do inglês mais aprofundado e realmente vejo que é uma música muito bacana e por isso que faz sucesso no mundo inteiro mas eu fiquei chateado com o Rodolfo e aí vendo esse corte aqui do Inteligência do como é que é o nome dele deixa eu pôr aqui deixa eu pôr o trechinho aqui pra gente e isso tá aqui eu vou tentar avançar esse é o Rodolfo do Raimundos e esse aqui é o apresentador do Inteligência é um podcast né então as irmãs vão vir aqui vão fazer um um curto de oração aqui em casa falei quando? ela falou segunda-feira à tarde meu Deus tá vou arrumar alguma coisa pra fazer eu vou arrumar eu já pego a onda ela falou é só que são sete segunda-feira elas vão vir por sete segunda-feira seguida que saco eu arrumar uma coisa pra fazer segunda-feira à tarde eu vou ter um frio aqui embaixo a primeira foi pro Guarujá a segunda foi pro Fripeirama eu não me lembro se foi a terceira ou a quarta eu acordei tarde fumei uma bomba tô no banheiro olhando no espelho tô com a campainha eu esqueci que era o dito das irmãs eu falei amor tá esperando alguém assim as irmãs eu falei meu Deus isso aí cara o que eu faço ela falou abre a porta é eu doidão tá bom sabe o que você sabe eu fui todo enfumaçado eu tava com o cabelo verde com a camisa dos Simpsons eu lembro até hoje e aquelas irmãzinhas super pentecostais eu abri a porta tinha cinco delas assim eu olhava tomaram um susto comigo eu tomei um susto nela aí uma delas falou baixo senhor irmão eu falei igualdade e aí foi meu primeiro contato com eles o culto mais louco você ficou lá eu não tinha pra onde ir a casa toda enfumaçada fiquei falei vamos participar já tô aqui eu aqui tô ferrado como é que eu vou fugir daqui agora fiquei como foi isso foi louco foi louco porque assim meus pais me deram educação eu não ia tratar as irmãs mal então cara eu recebi isso era que é uma água pá legal eu sorria pra elas e elas olhando pra minha pernura meu cabelo os bichos as tatuagens tinha uma que só ficava meu e aí o cara feio com o dedo na cara falava nada só ficava assim eu vou resumir pra vocês porque é um pouquinho longo ele o Rodolfo pra quem não lembra deixa eu ver se eu consigo pausar aqui é o Instagram ele é complicado vamos lá deixa rolar depois eu estive e aí bravo com ele pô me caguetou e aí a irmã falou o irmão quer aceitar Jesus eu falei quero sabe aquele negócio que eles se mandaram e ela fez uma oração a qual ela repetiu simples assim com a perna foi repete essa oração comigo eu entregando minha vida pra ele pedindo ter um perdão dos pecados e ela não deu o menor ponto naquilo só pra ser pedindo o que ela falou só que foi doido porque foi legal eu achei legal sabe esse negócio foi uma oração achei legal achei legal elas fizeram uma oração no final foram embora e aí quando eu fechei a porta eu olhei pra trás pra ali eu já comecei a sapatear imitando as irmãs falando um monte de coisa e sentindo dizendo que era ali um estranho fazendo piada acendia enrolei uma pomba eu falei uai o que é isso que tu arrumou cara nada a ver esse negócio vamos fumar aqui tá louco e ai tadinha que era ele não gostou né tipo assim mas beleza o que aconteceu é que chegou segunda-feira seguinte e eu não tentei fugir sei sabe chegou a segunda-feira seguinte ah hoje tem uma semana tem beleza tipo eu não tava mais com medo delas eu sabia o que eram eu sabia o que eram mais ou menos se você me perguntar por que você ficou nem sei fiquei não quis sair eu fiquei elas chegaram e foi a mesma coisa água troca uma ideazinha vão cantar um menino canto sim de não sei que tem jeito volta só um pouquinho que é o trecho da cura que ele conta eu não tô aqui pra evangelizar ninguém não tá gente já vou explicar alguma coisa água troca uma ideazinha vamos cantar um hino canto sim vamos ler a palavra tira a mesa do centro vamos orar sai sapateando eu já não tava mais com medo de nada já não tinha mais aquele susto mas eu encostei no mesmo canto da parede que eu tinha ficado da outra tipo assim pra ver se é o meu cantinho me sentindo eu me lembro tava me sentindo de um super crente tipo assim de não tá com medo de não tá com medo de não tá com medo não sabe não sabe tem que ter ele parado e isso veio uma delas do mesmo jeito fez contato visual deu a volta no sofá veio diante de mim só que ela não disse nada ela só ficou tomando minha cabeça deu a volta no sofá veio diante de mim só que ela não disse nada ela só ficou tomando minha cabeça e aí cara ela passou uns tempos orando ali em línguas daqui a pouco ela baixou a mão até a minha barriga orando com a mão no meu estômago e passou um tempinho assim aí depois do nada ela sem alarde ela parou ela falou irmão Rodolfo o senhor Jesus tá mandando eu te dizer que ele tá te curando de um câncer no estômago pra você saber que ele é Deus me engasgo pra você saber que ele é Deus que ele te ama e que ele tem uma obra na tua vida como te agradeço na hora você acreditou ou não acreditou cara eu sabia que eu tinha alguma coisa e eu lembro que eu tava assim desculpa de olho fechado e eu senti uma alegria enquanto ela tava orando é eu senti uma alegria pela boa notícia de eu sei que tem jeito porque a princípio eu falei que papo é esse de câncer no estômago falei cara isso é uma viagem eu tô novo tenho 27 sei lá quando eu tava na época não faz sentido só que aí começou a vir um avalanche de pensamento que hoje eu sei que era o Espírito Santo me lembrando coisa né tipo cara eu vi uma dor de estômago anando você não sabe nada da minha vida eu tenho uma dor de estômago anando aí eu comecei a lembrar esse monte de caroço que eu tenho espalhado isso já tinha uns nove meses que tinha aparecido primeiro de repente cara tipo de caroço magro eu falei cara assustadoramente faz sentido só que aí as ideias não pararam de vir eu comecei a me lembrar meu o pai da minha mãe meu avô morreu de câncer de estômago dois tios meus filhos desse avô morreram de câncer de estômago duas tias minhas filhas desse mesmo avô tinham que arrancar um seio por causa de câncer na mama falei cara tem um histórico familiar disso cara faz todo sentido e assim eu não eu não fiquei mais duvidando mas eu falei se for verdade que maravilha isso e eu senti uma alegria eu me lembro de um sorrisinho de canto de boca tipo uma boa notícia mas até então era o que a mulher falou pra mim a mulher que eu não conheço falou pra mim eu lembro que quando elas terminaram de orar vamos fazer uma roda no meio da sala pra elas orarem pra elas irem embora eu não sabia nunca tinha orado na vida orado como elas oram tinha pego minhas rezas sei a paz nossa é a Maria mas eu fiquei quieto de mão dada com elas e de repente eu comecei a soprar a esvaziar meu pulmão involuntariamente tipo assim mano eu achei estranho eu fiquei soprando elas orando e eu até sair todo o ar eu puxava e fazia isso de novo e eu fiquei pensando o que eu tô fazendo que viagem é essa que eu tô propagando esse mico soprando enquanto eu tô me ignorando de repente dentro de mim veio o entendimento tá saindo de você e cara eu percebi não põe ela só pra falar não põe bem isso é ela põe isso na minha cabeça saindo de você e aí eu prestei atenção no que ela tinha medido do estômago eu prestei atenção no meu estômago que doía constantemente não era a pior dor do mundo mas era uma dorzinha que tava sempre ali e eu prestei atenção no meu estômago cara não tava doendo falei olha não tá doendo interessante saiu de mim eu aceitei eu não fui curado porque tive fé foi a fé delas foi a minha não era uma coisa que a gente fez então cara eu quero morrer bom esse aqui é o Rodolfo e as vezes eu passo esses vídeos aqui que é por dois motivos eu me vejo no dever de colocar coisas boas na vida de quem me assiste e eu também me vejo no dever de testar minha audiência e obviamente quando eu paro de falar de dinheiro aqui a minha audiência faz assim como aconteceu agora aqui na hora que eu comecei o vídeo caiu e agora tá subindo de novo então eu tô lapidando vocês aqui eu quero ajudar quem quer ser ajudado mas eu quero ajudar você numa complexidade eu não quero ajudar você só com dinheiro no bolso eu quero que você mude a sua cabeça coloque coisas boas na sua mente por isso que eu falo quer ser rabugento seja um rabugento otimista por isso que a nossa validação aqui que eu nem pedi hoje ninguém escreveu se eu não pedi vocês podem escrever eu quero ter uma vida próspera tá eu nasci pra ter uma vida próspera coloque aqui se você quer ter porque a partir do momento que você muda a tua cabeça você deixa de ser interesseiro por dinheiro você deixa de ser imediatista por dinheiro você começa a acertar que até agora você errou até agora você errou até agora você foi para o idiota até agora você fez crédito débito pessoal né crédito pessoal débito pessoal não existe crédito pessoal até agora você pediu dinheiro prestado para o vizinho eu quero que você pare com isso o nome desse canal aqui antes de ser Thiago Parigiani era consignado inteligente então eu continuo querendo deixar vocês mais inteligentes é minha obrigação é meu papel é a missão que eu escolhi e aí obviamente que com o dinheiro no bolso a coisa flui melhor por isso que eu tenho os parceiros que colocam o dinheiro no bolso de vocês mas quando a pessoa sai eu ponho um vídeo desse que a pessoa sai da live eu fico feliz porque eu estou peneirando a minha audiência e quando você entra eu fico mais feliz ainda porque você escolheu um caminho diferente um caminho que é diferente das mentiras de décimo quarto das mentiras de que vai antecipar o décimo terceiro de dois mil e vinte e seis não é assim eu não quero o público iludido eu quero gente com o pé no chão que saiba que é possível sim a mudança mas que tem que partir de dentro para fora não de fora para dentro não dando mil reais para você você gasta os mil e aí eu quero que você saiba administrar esse dinheiro tá por isso que está aqui o meu contato ddd1124056600 para todos os serviços que eu falei aqui hoje portabilidade acima de 73 está rolando por tempo limitadíssimo tá chama aqui é a margem de aumento para quem ganha mínimo o corte de sindicato e associações está aqui e o corte da RMC por quatro parcelas de 99 está tudo aqui só chamar tem dificuldade de chamar Thiago no whatsapp me liga liga que a gente chama você no whatsapp então o Rodolfo ele era um vocalista da Raimundos depois ele montou uma banda Rodox e ele se converteu para uma religião que se eu não me engano chama bola de neve church e eu fiquei chateado na época mas você vê como ele era um cara que precisava ser tocado a gente tem os nossos não que ele fosse um ídolo meu na música mas era um cara que tocava a música engraçada que eu gostava na época eu tinha 20 anos ele tinha 27 eu tinha 19 então música que a molecada gosta música de zoeira e aí de repente ele parou e a banda morreu Raimundos acabou ficou o Digão que era o guitarrista na onda vocal mas nunca mais foi a mesma coisa era que nem uma Mona sem o Dinho se acontecesse não ia dar certo mas aí você vê o quanto o cara precisava de ajuda viciado em maconha tentando entortar a esposa a esposa tentando desentortar com as irmãs indo na casa fazendo culto e ele se converte se cura de um câncer na cabeça dele e realmente fazia sentido ele ter essa doença por conta da fé não da fé dele mas na fé das irmãs que chegaram nele e depois posteriormente ele virou um evangelizador também é por isso que eu trago esses depoimentos para você ver que tudo tem conserto a gente fica aqui por volta de 70 80 anos e a gente está aqui para aprender e evoluir essa é a missão então você chegou aqui não sabia de nada você virou um filho um bom filho ou um mau filho aí você virou um bom pai ou um mau pai aí você virou um bom avô ou um mau avô e você vai embora mas você vai embora aprendendo se você quiser continuar errando a sua vida vai ser mais difícil do que se você quiser mudar e começar a acertar e aí os seres evoluídos eu acho que tem um lugar melhor guardado para eles assim como os seres que não evoluem tem um outro lugar que também não é tão bom para ele continuar ali tentando aprender tomando porrada porque é tomando porrada que a gente aprende ninguém aprende com elogio o elogio só fortalece que você está no caminho certo mas o que vai fazer você aprender são as derrotas são os tombos são as porradas atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas pensionistas da previdência social e a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento trazendo uma solução prática rápida e urgente para cada um de vocês eu Milton Dantunes juntamente com o Thiago Parigiani em nossa parceria estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho então não perde tempo adquira o nosso curso prático que era R$249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$49 R$9,90 R$50,90 R$50,90